Olá amigos do canal, hoje o assunto é como coletar amostra de folha para fazer análise foliar, para você saber como é que está o nível de nutrientes na sua planta. Nós já fizemos o vídeo anterior que mostrava como coletar amostra de solo para você fazer análise de solo, você pode ver o link aí e rever o vídeo se você não viu. Aliás, não esqueça de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal e clicar aqui no sininho para receber sempre os avisos de vídeo do nosso canal. Vamos lá então, o momento certo de coletar no caso da goiaba, e isso vale para a maioria das frutíferas, é o momento da florada, análise de solo, você viu lá que a gente comentou que é lá atrás, no pós-colete, você acabou de colher, você vai começar a preparar a planta para a próxima sábado, você faz análise de solo. Mas o foliar você faz 60 a 90 dias após esse início do ano agrícola da planta. Então, no caso da goiaba, são cerca de mais ou menos 70 dias após a poda, de 60 a 70 dias, você tem esse ponto aqui, que é o ponto da florada. Flor aberta é o momento de você fazer a retirada das folhas. Então, como é que você vai proceder? Você vai tirar folhas de pelo menos quatro plantas, num bloco que você acha que tem mais ou menos uma mesma característica de solo, ou aonde você tirou também aquela uma amostra de solo que nós ensinamos no vídeo anterior. Então, nesse caso, eu estou aqui do lado leste da planta, eu vou tirar uma folha em cada lado da planta. Uma do lado leste, uma do lado oeste, uma do lado norte e uma do lado sul. Então, com isso, eu vou mostrar aqui agora que tipo de folha eu tiro. Olha, vou escolher um galho vigoroso. Então, eu não conto essa folha nova aqui, ela não está formada ainda, mas eu conto essa daqui. Então, vamos lá. Um par de folha, dois par de folha, três par de folha. No terceiro par de folha, eu retiro a folha, guardo. Vou aqui para o lado norte, a mesma coisa, escolho aqui um ramo, olha aqui, um ramo, uma, duas, três, retiro a folha. Vou aqui para o lado oeste, escolho um ramo, aqui está o ramo. Uma, duas, três, retiro mais uma folha. Vou aqui do lado sul, escolho um ramo, uma, duas, é um par, dois par, três par. Retiro aqui a folha, o terceiro par de folha formado. Entrega aqui para o meu assistente Claudio, que já vai colocando aqui no saquinho, para a gente depois, nós vamos juntar essas quatro folhas com mais, quatro folhas de mais três plantas, porque o mínimo, no caso da goiaba, fazer análise são 16 folhas, ok? Depois nós vamos rotular e tal para mandar para o laboratório. Vamos embora lá então tirar as outras amostras. Vamos seguir aqui uma regra, né? A gente vai escolher aqui uma planta, essa carreira tem, aqui nessa linha nós temos cerca de 125 metros, nós vamos tirar aqui pelo menos duas plantas nessa linha, daqui mais três ou quatro carreiras, mais duas e na outra mais uma. E assim por diante, não tem, é aleatório você que decide para tirar uma amostra, mais ou menos, que corresponde à condição do seu solo, se é mais arenoso, mais agiloso, você sempre tem que fazer os blocos para ficar legal, ok? Então vamos lá, vamos começar nessa planta aqui pelo lado oeste, aqui ó, um, dois, três, né? Uma folha, vamos aqui no lado norte, um, dois, três, mais uma folha, um, dois, três, lado leste, e aqui finalizando o lado sul, né? Um, dois, três, tiramos aqui. Bom, esse galho aqui está meio duvidoso, vamos passar para esse aqui, ó, esse aqui está melhor, né? Mais definido, um, dois, três, ok. Guardamos, e agora nós vamos retirar de mais duas plantas e rotular a embalagem. Então pessoal, eu estou aqui agora no barracão, aqui do plantio de goiaba, estou aqui com a amostra colhida, com as 16 folhas como falamos, e eu preciso, antes de mandar para o laboratório, etiquetar essa amostra para que o laboratório possa fazer um relatório legal e fazer o cabeçalho. Primeira coisa é o nome do produtor, né? No caso aqui, Frucafé Muzas. Eu coloco aqui, ó, Frucafé. Como eu já tenho cadastro lá no laboratório, ele já sabe que essa amostra é da empresa Frucafé. A outra etiqueta que eu vou colocar aqui é, está escrito aqui, ó, né? É amostra 01, goiaba. Então, na data tal, a Frucafé levou no laboratório, né? A amostra 01 de goiaba. Eu vou amarrar aqui, né, bem fechado, de preferência tirando o oxigênio aqui da sacola, né? Vai ficar uma coisa melhor. E aí, eu coloco dentro de uma outra sacola, o Claudio ajudando aqui, para eu garantir que essas etiquetas não vão soltar, né? Olha que maravilha, está vendo? Então, está aí pronta a amostra, né? E a gente vai mandar para o laboratório a amostra completa de micro e macronutrientes. E, quem sabe, no próximo vídeo, né, a gente já vai orientar como analisar essa amostra e corrigir possíveis distúrbios nutricionais que você não conseguiu atender a planta lá no início do ciclo e dá tempo ainda de melhorar a qualidade do seu fruto, porque a amostra foliar vai trazer para você essas informações. O que está faltando aí, se for um ou dois nutrientes, dá tempo de você corrigir ainda e colher um fruto muito mais saudável, muito mais doce e até menos praga você pode ter na planta. Bom, pessoal, esse foi o recado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe aqui a sua curtida, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, né? Muito obrigado por compartilhar o vídeo com seus amigos e ajudar o nosso canal a crescer. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.